Eduardo Carvalho. Somos quatro em inglês. Como se diz somos quatro em inglês? Então, somos em quatro ou estamos em quatro. Em inglês você não pode falar we are for ou we are in for. We are in for. Não dá para somos em quatro falando de irmãos, por exemplo. Isso sugeriu numa lição onde nós falamos de irmãos. Quantas pessoas há na sua família? Vocês que estão fazendo as lições sabem disso. Quantas pessoas há na sua família? How many people are there in your family? Daí a tendência é querer falar somos em quatro. We are in for. Mas o que nós falamos ao invés de we are in for é there are four of us. Pode ser there are four of us in our family. Falando de irmãos, pode ser there are four siblings. Siblings, lembra, é o jeito de dizer irmãos que inclui irmãos e irmãs, mas é formal. Mas você pode dizer there are four siblings in my family. E você pode falar falando de irmãos, pode falar I have three siblings. Ou I have two brothers and one sister. Ou one brother and two sisters. E tem todos esses jeitos que você pode usar para dizer somos em quatro. Só nós temos, ok? Temos there are four of us. E esse there are four of us pode ser quando está falando de sua família. Ou quando você está falando, você vai para jantar fora e no restaurante eles perguntam quantas pessoas. Lá eles falam how many people in your party. Quantas pessoas na sua festa ou seu grupo no caso. E aí você pode falar there are four of us. Há quatro de nós aqui para comer, para jantar nesse momento. Pode ser usado assim, there are four of us. Pode dizer I have three siblings. I have three brothers and sisters. Nós usamos muito brothers and sisters. Muito mais do que nós usamos siblings. There are four of us in our family. Or there are four people in our family. Aí tem todos esses jeitos para dizer somos em quatro. Mas não pode dizer we are in for or we are for. Então, se você gostou, dá um like aí. Obrigado, gente que estão aqui. Então, quais são as suas perguntas? Vamos ver quem está aqui. Já vai colocando as suas perguntas. Já falei que o Flávio está aqui. Ângelo está aqui. Já deu like. Obrigado. Obrigado, Eduardo e Brazilian from America. Que me ajudaram com o título. Você é fluente. Eu sou Samuel. Eu sou norte-americano. Então, eu sou bem fluente. Ângelo, somos em quatro. Thank you. Ângelo também ajudando com o título. Somos em quatro. Raquel também ajudando. Hi, Rachel. How are you? Good evening, teacher from Ângelo. Good evening, Marilene. Good to see you. Que bom que você veio. Dear teacher, como se diz Espírito Santo em inglês, é Holy Spirit ou Holy Ghost? Boa pergunta. Os dois podem ser usados. Holy Spirit ou Holy Ghost? Mais usado? Eu acho que dentro da comunidade cristã, que nós chamamos de, como é que é, a maioria que não inclui as igrejas cristãs que são na periferia, o mais usado é Holy Spirit, na minha experiência. Mas outra coisa que sempre temos que lembrar, eu me converti depois de vir para o Brasil. Então, muitos desses termos, desse vocabulário, eu não aprendi lá, porque eu pisei uma vez na minha vida em igreja evangélica lá nos Estados Unidos. E daí eu me converti aqui, então, mas eu escuto muita música cristã e nessas músicas e tudo, parece que é muito mais Holy Spirit do que Holy Ghost. Na verdade, eu não conheço nenhuma canção em inglês, canção cristã, onde eu ouvi a palavra Holy Ghost, a palavra Ghost. Então, eu acho que é muito mais usado, é Holy Spirit. Ah, vai fazer vídeos sobre why, because e how come, boa ideia, me mande um e-mail lá, ou deixe depois, eu vou acrescentar para a minha lista, isso seria um tema excelente, Antônio, muito bem. Good evening, Remembers Living. Obrigado, Remembers Living, pelo último comentário que deixou na lição, acho que foi lição 14, se não me engano, alguma lição assim, que falou que metodologia, que jeito bom de... Não sei, mas elogiou e eu agradeço muito. Muito obrigado. Antônio, please make a video saying about as as. Outra coisa boa. Então, se vocês pudessem deixar um comentário depois, o que acontece? Todas essas sugestões, eu pego depois na lista dentro, nas notas dentro do meu celular, que está aqui, então eu não posso colocar agora. Mas se você esperar até depois da live e colocar no comentário, daí eu posso mudar para as notas e colocar. Ou se você mandar um e-mail para... Agora vocês podem mandar para um novo e-mail do canal, que é aces, arroba acesenglish.com.br aces, A-C-E-S, arroba acesenglish, A-C-E-S, inglish.com.br Daí você pode mandar para esse e-mail, vai para mim. Com essas sugestões, daí eu vou acrescentar à lista. A lista está muito longa, mas eu vou colocar e vou tentar fazer o mais rápido possível. Mas boa pergunta, boa ideia, Antônio Carlos Costa, muito boa. Professor, o que significa another wise? Yeah, another wise seria super formal e geralmente usado com on another wise. Nós usamos, em inglês americano, usamos mais otherwise, mas on another wise seria, excuse me, seria o mesmo jeito de dizer, de outro jeito, em, em, yeah, seria, eu ia traduzir como de outro jeito, ou falando, falando de outra coisa. O Ângelo disse, thank you. Biel Araújo, hi, acho que é a primeira vez, seja bem-vindo. E o Newton's back, what's up, buddy? Marilene, professor, só uma pergunta, pode me orientar, please, o senhor recomenda-ia a gente usar o Italki, esse aplicativo é aconselhável. Deixa eu te contar uma história, Marilene. Eu gosto muito de Italki. Eu gosto tanto, por quê? Porque foi, eu não aconselho todo mundo fazer isso, mas foi o jeito que eu conheci a minha esposa. Depois do meu divórcio, eu estava em Seattle, na casa do meu pai, tentando achar trabalho, mas eu, enquanto isso, eu estava dando aula no Italki. Italki, Italki, Italki. Isso foi 2007. Eu estava dando aula de inglês lá, gostei muito, encontrei, conheci várias pessoas bem legais, mas eu acho um lugar muito bom. Tem muitos professores, tem muitos professores bons, e geralmente, daí você pode conversar, tem muita gente que quer aprender e daí tem professores. Então, se você só quiser praticar com gente, eu tenho uma aluna que eu falei de Italki três anos atrás, e ela está usando todo esse tempo, dois anos, que ela está fazendo aula comigo. E está gostando, tem gente que, regularmente, ela fala com essas pessoas. E também tem professores. Você pode achar um professor particular e pagar para fazer aula online, diretamente no Italki, que foi o que eu fiz também. Mas, na época, eu estava dando aula só para brasileiras, porque eu sabia o que eu queria. E daí, a história é longa, mas foi minha, quem é atualmente a minha enteada, ela entrou e fez uma conta para a mãe dela, e algumas coisas aconteceram. Daí, nós acabamos conversando, eu e minha esposa, quem é minha esposa agora, e acabamos conversando duas horas no chat, e depois, uma hora e meia no telefone. E o resto é a história, como dizem. Mas, sim, eu acho, agora, faz tempo que eu até estava pensando em reentrar, e eu vou pensar agora, que você mencionou, que eu já vi, eles estão fazendo muita propaganda, mas parece que eles ainda estão muito fortes, e não tem muitos, eles não... Parece que é seguro, que é a coisa mais importante. Então, sim, eu digo que deveria fazer. Até tem muitos, até vocês que já assistiram os vídeos da Karina Fragoso. Acho que um dos primeiros vídeos que eu assisti dela, que foi um ano e meio atrás, talvez dois anos atrás, eles fizeram, eles patrocinaram ela para falar de I Talk I. Daí, desde então, eu quero até fazer isso, porque a nossa história, eu e minha esposa, é muito legal. Sei que provavelmente eles não querem gente para ir lá, só para tentar caçar um americano, que eu brinco que a minha esposa caçou um americano lá, mas eu achei interessante. E algum dia, quando nós crescemos, eu até gostaria de fazer um vídeo que seja patrocinado por eles. Quem mais que chegou? Quem nós temos? Outra coisa é que eu não conheço o aplicativo deles. Eu estou ouvindo muito sobre o aplicativo. Eu só tenho uma experiência com o site em si. Então, nem sei como é. Talvez eu vou baixar e conhecer melhor. Mas isso é sobre o site. Eu usava no PC, que quase ninguém tinha. Em 2007, ninguém teve aplicativo, quase. Gostei da ideia, teacher, porque eu estou precisando aprender inglês, mas também arrumar um esposo. Já que o senhor teve essa sorte, quem sabe? Parabéns, teacher. Valeu, Marilene. Rogério is here. What's up, Rogério? Pode confiar no ensino do Tim Explica, ou Gavin, do Small Advantage. Eles não são professores. Eu não posso dar aula de português. Eu não quero entrar muito nisso, mas basicamente eu não confio, não. E eu confio 100%, eu concordo 100% contigo. Não é toda pessoa que fale português que consiga ensinar. Eu diria, se vai confiar em alguém, confie em alguém que é professor. Por exemplo, Karina passou muito tempo como professora. Se não me engano, a Jackie. Como é que é o canal da Jackie? Ela também é professora. Na minha experiência, os professores de inglês estão muito mais focados em te ajudar do que esses diquistas, que são americanos, que aprenderam português, mas eles estão ganhando dos brasileiros. Eles nem moram aqui e um deles, que me irrita demais, tem na página dele, no canal dele, que ele tem alma brasileira. Como é que você pode ter alma brasileira morando nos Estados Unidos, visitando de vez em quando o Brasil, pisando, o quê? Provavelmente menos de 20 vezes que veio para o Brasil. Eu vi um vídeo onde falou que ensina no Brasil, mas foi por Skype que ensinou no Brasil. Isso não é alma brasileira. Eu não quero nem dizer que eu tenho alma brasileira, porque eu acho que é alguma coisa única. Alguém não pode se colocar que tem alma brasileira, mas principalmente se você nem morar no Brasil, nem passou um ano morando, nem um ano dá para falar que tem alma brasileira. Então, essas pessoas me irritam porque tem uma coisa que aconteceu depois da Guerra Civil dos Estados Unidos, onde pessoas da Norte foram para o Sul e, na verdade, foram lá e fizeram de tudo para ganhar dinheiro do Sul. Tem uma palavra que é chamada Carpet Bagger. Quando você fala Carpet Bagger, é alguém que vai para outro lugar para ganhar do povo e daí voltar para casa. E essas pessoas, para mim, me lembram dessas pessoas que estão ganhando de um povo e não retribuindo. O que essas pessoas estão fazendo de volta para dar para esse povo? E isso, se eu começar, como eu já comecei, daí eu posso falar muito, mas confia em brasileiro. Brasileiro ou professor. Qualquer professor, pode ser qualquer professor que tenha experiência na sala de aula. Essa é a coisa que vai ajudar mais do que qualquer outra coisa. É alguém que tem centenas de horas dentro de sala de aula para te ajudar, seja brasileiro ou seja norte-americano. Agora, sotaque, você não pode comparar. Um nativo vai poder te ajudar com pronúncia melhor do que qualquer outro. Mas isso não significa que vai ser um bom professor. Então, já vou parar com isso, porque eu posso falar muito... Ask Jackie, isso aí. Ask Jackie, eu não gosto de sotaque americano. Até, muitas vezes, não gosto do meu próprio sotaque. Melhorou, mas eu não consigo assistir os vídeos desse povo. Até Ask Jackie, que acho que ela é professora. Ela tem uma didática boa, mas o sotaque dela eu não consigo escutar. Gavin, de Small Advantages, está bem de vida com seus escritos. Não, muito bem de vida. Muito bem mesmo. E famoso. E tem seus fãs. O que é o YouTube hoje? Tem gente, eu acho ridículo, que são famosos, ganham muito dinheiro e não tem conteúdo que realmente ajuda. Pelo menos, essas pessoas que você mencionou, essas pessoas têm conteúdo e podem ajudar com as dicas. Agora, para alguém, você pode estudar dicas 30 anos e não conseguir falar inglês. Porque não é dicas que vão te ajudar, mas um curso que tem a fundação que você precisa para depois colocar dicas. Por isso que nós temos nosso curso e nós fazemos essas dicas para auxiliar essas aulas, ao invés de só dar dica, 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 dica para sempre. Ok, então, Jurandir, hello teacher, good evening, hello Jurandir. Jurandir e eu nos conversamos hoje, fizemos a revisão das lições 16 a 20. E se vocês gostariam de também participar desse programa, de fazer as revisões da apostila comigo, Olhe lá na página do Patreon, patreon.com, p-a-t-e-r-e-o-n.com barra acesenglishonline E daí você pode comprar a apostila lá e ganhar esse acompanhamento. Teacher, what do you like most in Brazil? My wife. I love my wife. Eu amo minha esposa. Mas de coisas fora disso, o que eu mais gosto, eu vou ser sincero, eu não sei como ser outra coisa. Uma das razões por que eu decidi fazer minha carreira aqui é porque eu gosto demais de duas horas de almoço todos os dias e tanto feriado. Até terça-feira vai ter outro feriado, né? Isso realmente eu gosto demais, porque essa coisa de poder descansar, quando eu preciso trabalhar no canal, ou na sua metodologia, ou preciso trabalhar... Agora estou montando o site, nós vamos montar, do que eu saiba, a primeira rede social direcionada ao inglês, para aprender inglês. Então, é isso que nós vamos fazer, então eu vou trabalhar muito nisso, mas por que eu estou falando disso é porque se eu precisar trabalhar uma hora, ir para casa rapidinho, almoçar e voltar, eu posso trabalhar durante esse tempo de duas horas. Ou eu posso dormir, que é muito bom também. Então, essa realmente é uma das coisas que eu mais gosto. E também eu gosto dos meus alunos, meus alunos presenciais, vocês, são muito bons. Por isso que eu acho que tem americanos que querem aprender português, porque o povo brasileiro é tão bom com essas pessoas. Mas se você mostrar que você realmente queira ajudar as pessoas, não tem povo melhor do que o povo brasileiro, com certeza. Eloísa, hi! How are you? Good to see you. Richley's here. Good evening, Teacher William. I'm here. Yes, you are. Thank you. Teacher, qual é a diferença de hour e hour na pronúncia? Mesma coisa. Mesma coisa. Hour e hour. Até nos vídeos que eu gravei na sala de aula, vai ver que eu faço isso para lembrar, porque hour de hora e hour de nosso. Então, eu faço assim para hour. O problema é que quando tem muita gente que tenta pronunciar hour como are, do verbo to be, porque tem muitos americanos que fazem isso. E eu já falei em outra live que isso me irrita demais. Meu pai até faz isso. E, ah, para mim, é horrível. Mas tem muita gente que pronuncia hour de nosso como se fosse are, do verbo to be. You are. E é muito comum. Então, se você fizer assim, não vai ser percebido errado, mas as pessoas que são nerds de inglês não vão gostar tanto. Ok, quem mais? Where do you work? I work at ACES. A nossa escola aqui em Palmas Tocantins. Estamos crescendo. Talvez nós vamos ter notícias sobre a nossa escola daqui umas semanas. Tem uma coisa, uma coisa, possível coisa muito boa, talvez, a contar sobre a escola em si. Samuel, professor, o senhor acredita em Deus. Acredito e muito. Quando as pessoas, até eu estava pensando nisso antes de fazer essa live. Agora, quando as pessoas me perguntam por que um americano veio dos Estados Unidos para morar no Brasil. A verdade é que só Deus, só Deus podia. Ele me trouxe. Eu tive que vir para cá porque eu não podia aceitar ele lá nos Estados Unidos. Como eu falei, eu aceitei ele aqui no Brasil. Tudo que aconteceu na minha vida foi porque ele me trouxe para cá. Ele me deu uma missão aqui no Brasil. E é por isso que eu tentei montar um curso online para ganhar dinheiro. Mas ele falou claramente, por meio do espírito dele, que não era para cobrar para esse curso que estamos fazendo. Que era para colocar as videoaulas grátis no YouTube para tentar alcançar o maior número de pessoas possível. Então, é só por ele. Só podia ser. Eu já me decepcionei depois de abrir uma empresa e ver como parece que o governo é contra o pequeno empresário. Nossa, eu queria voltar. Na hora, quando eu vi como é que é uma bagunça, as leis, tantas leis para uma empresa. Mas eu tenho que lembrar que ele me trouxe para cá e que ele tem um plano para mim. Então, é isso. Então, para responder, eu respondi uma pergunta pequena com uma grande explicação. Mas, sim, eu acredito e muito. Ah, Jurandinho, muito boa a lição 21. É diferente das outras que assisto. Ah, mesmo? Qual que foi diferente? Foi a lição que foi com os pastores da Cibapa ou foi uma outra? Acho que foi ao vivo, talvez. Mas pode me dizer depois em e-mail, se quiser. Então, tem as duas formas mais usadas para o futuro. You're not going to enter my mind. Or you're not going to get into my mind. Phrasal verb. Or you will not enter my mind. Seriam três jeitos que pode falar. Eu não entendo isso da door handle or the pages of the book. Eu vejo posse nos dois. Sim, até eu li um pouquinho sobre isso essa semana. E parece que nós usamos mais posse quando é pessoas. Usamos mais com pessoas. Quando é coisas, nós podemos usar esse of, usando a forma com of. Mas nem sempre. É aquela coisa que não tem regra, a regra não é clara. Nós temos, às vezes pode ser de um jeito, às vezes pode ser do outro. Mas, em geral, é assim. Que quando é pessoas, nós usamos mais posse. John's car, por exemplo, ao invés de the car of John. E quando é coisas, qual é um exemplo de coisa? The leg of the chair, por exemplo. Nós falamos mais the leg of the chair do que the chair's leg. É possível? É, mas usamos mais the leg of the chair porque é uma coisa. Como eu falei, não é perfeito, mas se vai chutar, chuta desse jeito. Porque tem, eu acho que quando é super formal, por exemplo, the queen of England. Nós geralmente não usamos the England's queen, mas eles usam para mostrar uma intimidade. Mas mais usado é the queen of England. Também the president of the United States. Essas coisas são mais formais. Então, eu acho que isso seria uma exceção dessa regrinha de se for uma pessoa, nós usamos mais oposto for S. E quando não, nós usamos mais of. Marilene, glória a Deus pela sua vida e sua família. Professor Deus, te abençoe ricamente no seu chamado. Amém. E obrigado. E vocês fazem parte desse chamado e eu quero fazer o máximo para vocês. Teacher Willie, você é o americano mais brasileiro que eu conheço. Eu vou aceitar com um grande elogio. Thank you. Ah, good evening. Cheguei tarde. Eleni's here. Hi, Eleni. I'm curious. Do you like Mariah Carey? The singer, her voice is awesome. Yeah, a coisa com Mariah Carey, comigo, é a mesma coisa que eu tenho com Madonna. Que eu escutei tanto quando eu era no colégio, que agora eu fiquei meio enjoado. Porque naquela época ela teve um sucesso atrás do outro, atrás do outro, como Madonna. E agora eu escutei demais. Até também ela tem um CD que é para Natal, que sempre tocava a mesma canção. Então, lá nos Estados Unidos parece que eles têm os favoritos de Natal. Quando alguém tem um grande sucesso de Natal, essa canção fica para essa pessoa ser tocada cada Natal. Então, sempre ouvindo a mesma canção de Natal, sempre ouvindo esses sucessos durante aquela época, com certeza ela tem talento nas alturas. Só que eu não aguento escutar muitas músicas da Mariah, não porque eu não gosto, mas que eu enjoei naquela época. Mesma coisa com Madonna e algumas outras que tocaram muito naquela época. Eliane, o senhor está melhorando. Estou melhorando. Estou melhorando. E você também, você ajudou bastante com a sua ideia de compartilhar o canal com seus contatos. Eu agradeço muito. Mas, yeah. Orando e lembrando do chamado vai ajudar. Thumbs up, guys. Don't forget. Thank you, Rogério. Glade Sundanta said, teacher, I already asked this question in the group, but I forgot. I'd like to know when it is used gerund after verbs. Which verbs is it used? Ok. So, aqui vai ser uma lista. Tem verbos. Tem uma lista de verbos que deve usar gerund. Tem uma lista de verbos que deve usar infinitivo. E tem uma lista de verbos que pode usar os dois. E tem uma lista curta de verbos que vai mudar o sentido. Então, essa pergunta é melhor para o Google. Colocar no Google quais são os verbos. Porque eu não sei. Agora, só pensando, eu não vou conseguir falar de todos porque não vou lembrar de todos. Mas, tem certos verbos. Não tem alguma coisa que... Se o verbo fizer assim, se for sobre isso, não é isso. É só esse verbo está na lista. Esse verbo não está na lista e vai ser assim. Então, o melhor seria fazer uma busca no Google e vai achar. Tem muitas coisas... Muitos blogs que vão cobrir isso. Ângelo. Como dizer, então, em inglês? Eu enjoei de escutar. So, I got tired... Porque nós usamos... Eu cansei de escutar. I got tired of listening to Mariah Carey. I got tired of listening to Mariah Carey. Or, I got tired of Mariah Carey. Pode usar também. Boa pergunta. André is here. Good evening, Teacher Willie. I'm pleased to be here again. André, você fez aplicação recentemente para entrar no grupo? Só para saber. Porque acho que... Yeah, foi. André Siqueira. Você não estava no grupo? Achei que todo esse tempo que você já estivesse no grupo. Mas, daí eu mandei o e-mail. Não sei se você recebeu, mas mandei o e-mail com o link do grupo. My friend Gladson Dantas. Ok, que bom. Eluísa and her friend Gladson. Sei que é a música de Natal, Teacher. Mas eu gosto. Até eu estava pensando na canção dela. Faz algum tempo agora que eu não ouvi. E a canção é uma das melhores que sempre se escuta durante a época de Natal. Então, não é tão ruim assim. E eu acho que faz um tempo agora. Eu podia escutar novamente. Mas não é alguma coisa que... Ela não tem muitos sucessos novos agora. Ela agora está nas notícias mais por fazer bobagens, fazer coisas estranhas do que a música dela. Ok, gente. Muito obrigado por estar aqui. Amanhã não vai ter live. Também, no domingo não vai ter live. Segunda-feira, novamente. Às 21 horas, você pode fazer as suas perguntas. Vai ter mais uma dica de inglês. Chegou um monte de comentários aqui. Está certo? I have had my lunch. Or, I have already had my lunch. Qual a diferença? Eu não entendo o sentido already no meio das frases. Então, sendo que você usou o present perfect, já dá a ideia de alguma coisa que tem alguma ligação com agora ou que recentemente terminou. Aqui, quando você fala I have had my lunch, dá a ideia que é alguma coisa que recentemente aconteceu. Agora, esse jeito de present perfect é mais usado pelos britânicos do que é usado pelos norte-americanos. I ate my lunch. Or, I just ate my lunch. Seria o jeito mais usado nos Estados Unidos. Eu acabei de comer. Ao invés de, eu tenho comido. Então, a diferença é que I already ate my lunch, nessa frase, dá a ideia que é alguma coisa que não foi esperada. Alguém pergunta, você quer almoçar comigo? Do you want to have lunch with me? Eu falo, oh, I'm sorry, I already ate my lunch. Eu já comi. Então, é alguma coisa, a pessoa queria almoçar contigo, não foi esperado que você tivesse já comido o almoço, já tivesse almoçado. Então, isso seria o sentido de already, nessa frase. Good night, Angelo. Good night, Wilton. Teacher Willie, it's possible, is it possible to use she or he when I'm referring to a specific pet? Yes. As pessoas que gostam de animais, infelizmente eu não sou uma delas, sempre se referem como he ou she. Eu uso it porque eu não sou muito de animais. Nós temos uma gatinha muito legal em casa, eu gosto dela. Eu chamo ela de her, mas geralmente eu chamo o bicho de it. Mas boa pergunta. Good night, Angelo. Good night, Rogério. André, I saw your email today, Teacher Willie. Okay? Oh, okay. You saw that email. Okay, gotcha. Good night, Gladyson. Thanks for coming. Good night, Rachel. Good night, Jurandji. Good night, Antônio. Sandra. Hi, Teacher, I'm here. Good night. Yes, good night mesmo. Porque eu estava saindo. Acho que é a segunda vez, Sandra, que você chega no momento que eu estou saindo. Não entendo isso. Mas good night to you too. You're amazing teacher, very polite. Could I give you a hug? Yes. You can give me a hug. Thanks, Angelo. Marilena, good night. Good night, gente. Obrigado. Segunda-feira, 21 horas. Eu vou tentar colocar um vídeo amanhã e um vídeo também no domingo. Amanhã eu vou tentar fazer um vídeo que vai ser mais um vídeo das pessoas que me mandaram um vídeo sobre as três perguntas, o desafio das três perguntas. Acho que vai ser a nossa amiga russa, Maria, e também talvez Double D, David Duarte, que mora em São Paulo, mas em americano. Esses dois são do grupo avançado. Talvez eu vou colocar um outro também. Vamos ver. Então, eu vou tentar fazer isso amanhã e também eu vou tentar no domingo colocar, finalmente, o vídeo do desenho que eu mandei fazer para ajudar vocês a lembrar como é que nós falamos a palavra can em inglês. No problem, Sandra. Até a próxima vez, gente. Obrigado. Keep studying and don't give up. Eu vou esquecer, Antônio. Coloca esse comentário depois de terminar. Coloque embaixo, porque eu tenho certeza que eu vou esquecer. Tchau, gente.